Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Lupin o Terceiro, Densetsu no Hihou-oe Olha aí, jogo baseado no anime de mesmo nome, Lupin the Third Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1994, quase, bem no finalzinho do ano ali, quase 95 Desenvolvido pela Sassakata e publicado pela Epoch É um jogo de ação e aventura em plataforma, mas é muito bacaninha, cara Gráficos, a gente já viu ali na introdução que os gráficos são excepcionais, muito, muito bem feitos Olha aí, ó, as cutscenes bem bacaninhas mesmo E no jogo, no próprio jogo, o gráfico é bem legal Vamos mostrar aqui, ó Aham, moleque Tá lá, menino Lupinho Lupin B pula Y corre, né Mas não faz nada A é porradão E X usa o item ali embaixo, ó A gente LR troca Tem esse aqui que vai pular mais alto Legal, legal, bastante coisinha Eu acho que vou sair correndo aqui, hein Corre Vai Vai Deixa pra trás os destroços Cuidado com o tiro Aê, moleque Ah, ó Eu já joguei ele uma vez caçando troféus, mas bem pouquinho Tipo 10, 15 minutos Nunca peguei ele pra ir muito afinco, assim Porque eu não conheço anime, né Eu nunca assisti Lupin Sei que existe Sei que tem um anime, né Mas eu, particularmente, nunca o assisti Ah, o caminho ali é só pra isso? Ah, dá pra vir aqui, ó Vou pegar por aqui, mas... Mais negócio Que triste Isso aqui, ó Ele consegue ir pra cima Só que não chega lá Uma pena Achei que eu ia burlar o joguinho Não burlei Não burlei Assim, talvez Olha, cara Não grudou de sacanagem Mas que bloquinho mais sem vergonha Me fez me lascar Beleza, simbora Opa, não é aqui Eu nunca assisti o desenho, né Nunca assisti o anime Então eu não tenho muita familiaridade com esse jogo Nunca me chamou tanta atenção pra jogar Mas quando eu experimentei Eu vi que, de fato, ele era muito legal, cara Era muito, muito bacana Agora só falta oportunidade mesmo Pra pegar ele firme E ir até E ir até o final Saca? Sei lá Tem troféus Não é tão difícil Só que não sei Como eu só jogo em live, né Geralmente a gente acaba escolhendo Escolhendo com mais Um olhar mais crítico pro joguinho Jogos mais famosos e tal Mas esse ainda vai aparecer no canal Pra eu platinar Com certeza Tá bem bacaninha Bem interessantezinho Não tem muito comparativo, né Eu tô tentando pensar aqui O que ele lembra? Mega Man? Não muito Metroid Talvez seja o mais parecido Tem o Grappling Hook Tem os caminhos diferentes Pra entrar nas salas Negócio que te faz pular mais alto Tem a arma Talvez Metroid seja ali A comparação mais Mais próxima Mas mesmo isso Não é tão assim Também não Mesmo Metroidera Opa Na chulipa Rapaz Toma aqui Tome Bicuda Ha Você vai morrer, hein Ah Lupan é brabo Fih Pegou os robôzinhos ali Tudo na porrada Rapaz Eu acho que o jogo Tá me ensinando Que eu tenho Não tá me ensinando Nada Mas vou tacar uma Só pra ver É Não fez nada É na bicuda mesmo Meu irmão Na bicuda mesmo O que que Rapaz Esse chute Tá mais forte Que uma dinamite Bicho Que isso Meu irmão Um monstro Legal Mas e aí Vocês já viram Jogado Lupan o terceiro Conhecem o anime Ou é a primeira vez Que estão vendo Joguinho aqui Com a gente No canal Hã 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 Deixa aí nos comentários A sua experiência Com o jogo Sua experiência Com Com o anime Se curte Vamos bater um papo Acho bem bacana Essa troca de ideias Aqui E aproveite E responda A perguntinha Que vale Um milhão De bicudas Mais destruidoras Do que Dinamite Vocês teriam Lupan o terceiro Densetsu no Hihou Oi Na coleção De vocês Ou deixa ele Guardadinho Lá Na biblioteca Hã Hã Quero muito saber A opinião de vocês Eu Com certeza Teria Se ele fosse Um pouquinho Mais barato Né Cara Que esse jogo Aqui Cara Mesmo ele sendo Japonês Vocês estão ligados Que Super Nintendo É um negócio Né Hã Complicado Mesmo o joguinho Sendo japonês Ele está custando Um rim E um olho Mas Se o dia que eu ganhar Na Mega Sena Esse jogo Entra pra minha coleção Com certeza Mas Quero saber a opinião De vocês Aproveite Deixe o joinha Que é muito importante Pro canal Manter-se de pé É novo aqui Inscreva-se Assim você pode Curtir todos os outros vídeos Você ajuda a gente A bater a marca De 50 mil inscritos Estamos quase Lagoizada E Além do vídeo Da biblioteca completa Tem várias outras coisas legais Dê uma olhadinha aí Na sugestão Do final do vídeo Caso você Queira procurar Algo específico De jogo antigo Aqui tem bastante Coisa legal Lista com jogos Pra se jogar de co-op Os melhores jogos De RPG De jogo Enfim Tem muito conteúdo Aqui pra você curtir Aproveite Então a gente se vê Num próximo vídeo Um grandíssimo abraço E se ya Tchau tchau E não é que o jogo É super bonito mesmo Olha Olha a animação dele Ele cansa de te esperar Ainda olha Com cara de Brabom Fush 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 Esse Lupan é doido Bicho Muito legal Mas Espadinha pra cima Pra todos vocês Que assistiram o vídeo De hoje Abração especial Aos membros do Cluben E lembre-se Vencedores Não usam Dorgas Aos membros do Cluben